Olá, por favor, se inscreva no nosso canal, é só clicar nesse botãozinho vermelho e inscrever-se. A gente está chegando aí, já passamos mais de um milhão, estamos chegando a quase um milhão e meio de visualizações e a gente, pelo menos, nós queríamos chegar a 100 mil inscritos. É a nossa meta aí. Espero que você possa nos ajudar a chegar a essa meta. Vamos lá. Olha só, crime ambiental. Esse crime ambiental, que essa situação aqui, o STJ julgou, foi o artigo 54 da Lei 9.605, de 98, que trata dos crimes ambientais. Esse artigo fala o seguinte, causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultam ou possam resultar danos à saúde humana ou que venham a mortandade de animais ou destruição significativa da flora. O que aconteceu? O cara foi denunciado por esse crime. Aí ele chega e fala o seguinte, olha, como é que você vai me denunciar? Esse crime é aberto, é muito vago. Você tem que fazer uma perícia para você comprovar se eu causei um dano ambiental ou não. Porque se é uma perícia técnica, como é que você vai provar que eu causei um dano? É um crime muito aberto, muito vago. E é o que o STJ disse e foi o seguinte, meu caro, não precisa não. Não exigindo, portanto, o resultado naturalístico ou, consequentemente, a realização de perícia. A potencialidade de dano à saúde humana é suficiente para a configuração da conduta deletiva, haja vista a natureza formal do crime. Não exigindo, portanto, a realização de perícia. Então, meu caro, se você cometeu o crime e foi denunciado pelo artigo 54 da Lei 9.605 de 98, você tem um problemão aí, porque não vai dar para você enrolar umas com a perícia, não. Tem que procurar argumentos mais técnicos, mais ponderados, no sentido de, para derrubar essa denúncia. Senão, se ficar nessa da perícia, o STJ vai te enquadrar. Não tem jeito, tá? Eu vou deixar isso aqui na descrição. É uma questão muito objetiva, de um crime bem objetivo. Todo mundo queima alguma coisa, acaba destruindo ali, jogando alguma coisa na água. Todo mundo não, né? Mas a gente vê isso com bastante normalidade, né? O Petrobras faz toda hora. A indústria de textos também. Então, essa é uma situação cana, né? Plantadores, agricultores e tudo mais. Você bota fogo ali e daqui a pouco mata um monte de bichinho lá da natureza. Então, não precisa de perícia nenhuma, meu camarada. Ele ficou que fez aquela queimada. Caiu alguma coisa lá no rio, está vindo dali e tudo mais. Dá para perceber que é dali e tudo mais. Não precisa nem de perícia. Você vai pagar e se não for você, vai procurar o outro culpado. Mas a coisa mais importante aí é tentar de alguma maneira restabelecer aí um sistema como o meio ambiente, a saúde humana e tudo mais. Espero ter te ajudado. Vou deixar essa decisão aqui na descrição do vídeo. E é mais uma informação, uma dinâmica aí de casos jurídicos que nós estamos vendo. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.